Paulo Arthur Mendes Pupo Nogueira, Campinas SP 1929, São Paulo SP 2003 Compositor e Violonista Paulinho Nogueira nasce e cresce na cidade de Campinas Seu contato com a música se inicia em casa Aos 11 anos aprende a tocar violão com o pai e o irmão mais velho e logo em seguida começa a ter aulas com o concertista professor Alfredo Scupinari Ainda menino, participa do conjunto vocal de seus irmãos, o grupo cacique, em que toca violão Já adolescente, participa do conjunto Príncipes Vocalistas, apresentando-se na região de Campinas Interessa-se pela obra de garoto, que escuta na Rádio Nacional do Rio de Janeiro Ao concluir o ensino médio, em 1949, muda-se para São Paulo com o objetivo de trabalhar como artista gráfico mas não é bem sucedido Em contrapartida é contratado como instrumentista na Boate Tapuã A carreira profissional segue nas emissoras de Rádio Bandeirantes e Gazeta além de permanecer tocando em boates e bares da capital paulista acompanhando artistas como Ângela Maria, Johnny Alf e Durival Caymmi Na época é convidado pelo jornalista Roberto Corte Real a gravar seu primeiro disco, Voz do Violão, em 1959 O interesse da indústria fonográfica é evidente, pois lança um disco por ano nas duas décadas seguintes fato raro para um instrumentista Sua primeira composição gravada é Menino, Desce Daí, de 1961, no disco sambas de ontem e de hoje, pela RGE Na década de 1960 começa a dar aulas de violão e forma uma série de jovens violonistas, como Toquinho Em 1964, organiza e publica um método de ensino de violão que é um dos mais utilizados no Brasil no qual introduz as cifras harmônicas como referência de aprendizagem Nos anos de 1965 e 1967, é o violonista do programa O Fino da Bossa, da TV Recorte, apresentado por Elis Regina Nogueira compõe nesse período baixaninha número 1, que logo se torna repertório dos violonistas Em 1969 inventa um instrumento de 12 cordas em que procura combinar a sonoridade do cravo e da viola A Craviola, que motiva o disco moda de Craviola, de 1975 O instrumento torna-se conhecido e é adotado por vários instrumentistas, entre eles Jimmy Page, guitarrista do Led Zeppelin Sua composição Menina, de 1970, faz nesse ano muito sucesso Ganha interpretações de João Guthrie, Milton Banana, Benito de Paula e integra a trilha sonora da novela Irmãos Coragem Na década de 1980, Nogueira desenvolve o projeto do LP Tons e Semitons, que vem acompanhado da partitura das canções Nos anos 1990 o projeto tem continuidade com a gravação dos vídeos de violão em harmonia Participa de vários festivais, destacando-se o Carifesta, Festival Internacional de Países do Caribe, em Havana, em 1979 O Festival Internacional do Violão, Nápoles, Itália, em 1991 E o Guitar Sim Concert, em 1992, também na Itália, quando toca com Joy Paz e Jorge Morel Lança Chico Buarque, primeiras composições, pela gravadora Trama, em 2002 No ano seguinte, é produzido o disco em sua homenagem de coração para coração Gravado ao vivo na Casa de Espetáculos Tom Brasil, em São Paulo Com participação de Ivani Sabino, Maguinho, Pepa Delha, João Paraíba e Luca Bulgarini